Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Agradecemos a sua presença e a sua audiência. Eu sou Luiz Pereira, vou lhes falar sobre o estado do Pará. Riquíssimas terras. São Félix do Xingu, área total 4.356 hectares, uma fazenda de 900 alqueirões, uma fazenda de dupla aptidão. Área aberta, 800 hectares de pastagens limpas, com várias divisões de pastos e 800 hectares precisando de limpeza. Chuquirado, porém, com licença aprovada para limpeza. Área de aproveitamento excelente para o plantio de grãos. Altitude, 207 metros. Topografia, plana e levemente ondulada. Teor de argila fantástico. 35 a 60% de argila. Tipo de solo. Terra roxa, terra vermelha e amarela avermelhada, muito argilosa. Recursos hídricos, riquíssima em água, rio, ribeirão e nascentes. Índice pluviométrico de 2100 a 2500 milímetros ano. Período de chuvas de outubro a maio. Oito meses de chuva a ano. Excelente. Logística. Ótimo acesso. Porém, 250 km da sede do município. Excelente acesso. 365 dias por ano. 7 km margeano a transiriri. Benfeitorias. Casa sede, casa de funcionário. Curral bem instalado. Energia congelador. Internet e cercas em bom estado. Documentação. Gel, car totalmente regularizado. Preço por hectare. Apenas 3 mil reais. Uma grande oferta. Um bom negócio. Preço total. 13 milhões e 68 mil reais. Condições de pagamento. A combinar comprador e vendedor. Caro amigo, você que está no Tocantins, Maranhão, Pará, Mato Grosso do Sul, nós te convidamos. Traga o seu imóvel para nós vendermos. Nós temos potenciais compradores. Aqui estão os números que você pode entrar em contato conosco. Ligue já. Não perca tempo. Nós vamos vender a sua fazenda. O melhor potencial de compradores está na Luiz Pereira.